Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Já quero pedir aí seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Pessoal, vou rodar para vocês previsões do Rodrigo Tudor, que falou um pouco sobre o presidente Bolsonaro, e já anunciando que em breve teremos uma live exclusiva com o Rodrigo Tudor. Então, presta bastante atenção, assiste até o final aí, que em breve trai mais novidades para vocês, tá? Pode rodar o vídeo. Aqui nas minhas anotações, era tanta coisa que eu tinha. Ô gente, obrigado pelo carinho, depois você me fala, mas parece que a audiência está recorde, né? Sim, está recorde, é. E depois, Rodrigo, se você sentir no coração e está trazendo alguma previsão de algo que eu não comentei com você, sinta-se à vontade aí, viu? O canal é seu. Olha, obrigado. Você me pediu sobre previsões políticas. Então, assim, eu também, já entrando nesse assunto, eu volto a falar, porque as pessoas são muito agressivas quando a gente fala de política. Elas acham que a gente está puxando para um lado ou puxando para o outro. O que a gente tem são fatos. Então, pesquise aí. Lá atrás, a imprensa, estava todo mundo atrás de mim querendo saber se o Luciano Huck sairia candidato. Aí a gente tinha um Huck na época. Aí, segundo as minhas análises, eu falei, o Huck não sai e se sair não ganha. Então, quer dizer, já estava claro aí, para mim, pelo menos, que ele não sairia e se saísse não ganharia. Então, ele é carta riscada do baralho. Esse era um ponto. Segundo ponto. Quando falavam do Jair Bolsonaro, eu falava, olha, ele vai se candidatar, mas vai ter um problema com o vice dele. Eu não sei. Eu estou vendo uma mudança. Você está lembrado disso? Sim, eu lembro. Eu lembro. Eu não lembro de falar. Inclusive, tem gravado no canal aí, se o pessoal procurar, que a gente produz bastante conteúdo. Eu não lembro. Mas tem gravado com todas as palavras você falando isso. Eu acho que eu estava com uma blusa dessa treta. Eu acho que foi a live que eu estava com essa... Eu marco minhas lives pelas roupas. Eu acho que eu estava com uma blusa preta. Aí eu falava, olha, vai ter uma... Inclusive, muitas previsões daquela live se confirmam depois, das vacinas. É, foi um monte. Eu realmente não fico, tipo, ah, falei, falei, não. Mas eu me lembro que eu falei, eu não estou vendo o Mourão como vice do Bolsonaro. Aí já estão falando que aí o Mourão vai sair. Com certeza vai ter essa ruptura entre eles e também o Mourão não ganha. Aí eu levantei um terceiro aspecto também, que foi o aspecto do Sérgio Moro, que muita gente falou na época, ah, tá, não sei, tal. Ele vai acabar com o governo. Na verdade, ele não acabou nada com o governo. Ficou tudo a mesma coisa. E nas minhas previsões, eu estou vendo que vai ter o Bolsonaro, vai ter o Moro e vai ter o Lula, tá? Mas o Moro também falava que não ganha e vem só mesmo para causar uma divisão, né? Vindo mesmo, ele vem para causar. Mas realmente as eleições vão ficar entre o Bolsonaro e o Lula, que vai sair seguramente, né? Isso aí já vem sendo falado há muito tempo. Agora, o que a gente percebe é que o Bolsonaro, ele tem muita força, né? Mesmo com essas polêmicas, com tudo que tem acontecido, sendo totalmente imparcial, como como o Moro, tá? Não quero saber se eu já vi, não vi. Ele, no jogo político, ele tem muita força e o Lula tem. Então, com certeza, as eleições vão dar um segundo turno e vai ser... Acirrado. É, vai vir bastante acirrado ali o novo presidente. Sim, eu até ia te perguntar, emendando isso, eu tenho ficado muito preocupado aí com a situação que o Brasil está nessa polarização toda. E eu, na minha cabeça, imagino, não sei se você já fez esse levantamento aí, mas que isso pode virar um caos no Brasil, né? Já virou um pouco na outra. Essa que ainda está mais acirrada a coisa, e nessa vai ter o Lula, né? Que não teve na outra. Você acha que pode virar um caos aí das pessoas saírem para protestar, um lado ganhando ou o outro perdendo? Pode ter brigas aí, muitas confusões? Vai ter muita confusão, vai ter muita briga, vai ter muita gente na rua. Vai ter muita gente agressiva. E as pessoas, eu acho que tanto um lado quanto o outro, eu respeito os dois mesmos, mas eles não entenderam que lá, Brasília, eu sempre levanto esse véu aqui. Pessoal, você que não deixou um like, deixa um joinha aí para ajudar o canal, você que gosta. Se você é novo por aqui, inscreva-se no botão vermelho e clica aí no link para aprender a ganhar dinheiro com o aplicativo. Continua o vídeo. Porque lá é um jardim encantado, a gente que se dane aqui, então eu não defendo ninguém. No final eles são todos amigos, né? É, vocês já viram alguém se matando lá, um batendo na cara do outro? Não acontece isso. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que menos acalmar e correrem atrás aí, mas sem trazer isso para o lado pessoal, perdendo amizades, brigando. Não é assim. Quem conhece Brasília efetivamente como eu conheço, eu não acho, por eu estou falando disso, sou melhor ou pior do que ninguém, porque eu vivi isso mesmo. Então, a gente que viveu igual, eu estava agora me maquiando com a minha maquiadora, um beijo, Samanta, e estava conversando sobre a Rihanna, que é a última vez que eu usei essa blusa aqui, foi num encontro que eu tive com ela em Nova York, e estava no guarda-roupa. Então, quer dizer, são coisas que a gente vive. Então, o que a gente vive, a gente pode falar. Então, não preguem não, porque lá é totalmente diferente o jogo, tá? Agora, sem ser tendencioso, eu já falei para vocês que a CPI não vai dar em nada, tá? Eu que vi muita coisa, escutei muita coisa, realmente a gente sabe que as vacinas chegaram dentro do esperado. Naquela live de Natal nossa, eu falei que a partir de janeiro a gente teria vacina. Sim, verdade. Eu falei num vídeo que foi gravado até para o meu assessor pessoal, um abraço, Wesley, muito obrigado pelo carinho, gravei lá no Rio de Janeiro, que a gente teria as vacinas. Só que, naquela época, era um produto que o mundo inteiro queria. Então, foi muito complicado a negociação do Ministério da Saúde entre o ministro, o saemista, tudo muito complicado, Carlos. E assim, a vacina era um produto escasso naquela época. Tem tanto que você falou que nesse ano o Brasil ia começar a se vacinar e eu, na época, duvidei. Falei, acho bem difícil. Tá tudo parado. E assim, além de ser um produto escasso, os Estados Unidos compraram milhares de milhões. Eles quase que fecharam o lote comprando tudo. E segundo, começou a sair, na época, problemas de reações adversas. O laboratório já não assumia, já não queria dar uma... Não assumia. Aliás, até hoje não assume se tiver alguma reação adversa. Inclusive, você previu, né, também, que um dos laboratórios ia dar problema e deu. É. Não, foi tanto roubo, tanta previsão. Então, assim, eu não consigo julgar o Bolsonaro por compra de vacina. O que você vê? Tá chegando milhões de vacina. Mas as pessoas não sabem o que que é. Um produto escasso no planeta, porque realmente estava escasso, né? E todo mundo querendo as grandes potências, compraram tudo. Então, foi uma loucura. Então, assim, não tem como também julgar a ferro e fogo. Eu acho que a justiça tem que decidir o que é, o que não é. Mas eu vendo a confusão até pra vacinação, um posto aqui em Belo Horizonte pra chegar até o braço da gente, a luta que era. Então, você imagina, não foi fácil, né? Então, houveram falhas, houveram, mas eu acho que era um produto escasso, quase que... Era o ouro, né? Eu acho que quando fechar o dia 31 de dezembro e tiver todo mundo vacinado, não é, ah, comprei um carro, comprei uma casa, não. Estou vacinado. Tem que estar no bolso, ó. Estou vacinado. É isso aqui que é a maior vitória, maior que a mega cena de qualquer coisa. Eu vi vários colegas conhecidos sendo entubados e morreram, gente. Então, isso aqui é uma destruição, essa doença. Sem palavras. Não tem que falar. Sabe aquela coisa que não? Não tem o que falar? Não tem. Aham. Tem que vacinar e ponto final, né? Rodrigo, emendando isso ainda, né? Já que a gente tava falando das eleições, você vê algo relacionado, algo preocupante, né? Relacionado à saúde aí do presidente Bolsonaro ou até mesmo do ex-presidente Lula ou tá tranquilo em relação a isso? Ó, com relação ao Bolsonaro, ele vai ter que fazer mais uma cirurgia, mas não acredito que é nada anormal. É mais uma cirurgia devido à facada, ele vai... Não é, os médicos falaram que não vão fazer, mas é o cravo que ele vai ter que fazer mais uma cirurgia antes do final do ano, mas não morre. É o Lula também tá tranquilo, não vejo. Eu vejo os dois partindo aí pro embate nas eleições. Isso aí. Agora eu não sei o que vai dar, porque eu estou vendo o Sérgio Moro no bem. Isso aí ninguém tá falando. Mas ele, nas minhas... Mas previsão é isso, você tem que trazer, não óbvio, você tem que trazer o que você tá vendo. E aí a gente realmente tá vendo, eu tô vendo, né, pessoalmente, o Sérgio Moro no bem. Então, a gente vê Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro. Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro. Segundo turno, vai ser isso aí. Vai ser muita confusão. E aí eu acho que as pessoas têm que manter a calma. Juízo, né? Ah, o juízo, porque o sistema democrático aí não pode ser quebrado, não. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like, né, ativa o sininho aí das notificações pra não perder os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau.